Música Durante um ano inteiro o PT reuniu lideranças comunitárias, filiados, militantes, dirigentes, pesquisadores, estudiosos e principalmente quem mais conhece as questões e os problemas da cidade, que é o morador da cidade. Foram criados 13 grupos de trabalho para abordar os diferentes temas indispensáveis na construção de um bom projeto de cidade. Depois disso, o resultado das diretrizes construídas resultaram em cinco eixos estratégicos do nosso programa de governo participativo. Um deles é o que trata da gestão ética, democrática e eficiente de uma cidade. Para falar sobre o tema, eu estou aqui com o professor da Universidade de São Paulo, o João Passador, que vai fazer algumas reflexões para a gente sobre esse tema. Eu queria começar perguntando para você, João, o que não pode faltar num bom projeto de cidade, num programa de governo participativo como este do PT, nesse tema que é a gestão ética, democrática e eficiente? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. É um privilégio. Essa é uma questão no fim, como todo professor, sempre tento organizar o pensamento de maneira um pouco mais analítica. Eu vou pegar esses três temas, que é o capítulo específico que a gente está tratando, que é ética, democracia e eficiência, para a gente fazer o ouvinte aqui entender um pouco para a gente chegar nesse modelo, modelo de cidade ideal, modelo de cidade desejável. Então, a primeira discussão é uma discussão sobre ética, que eu acho que é uma discussão importante. Existe na filosofia um debate importante se ética é um fenômeno de caráter universal ou se ele é um fenômeno de caráter histórico. Então, alguns pensadores defendem que certos sentimentos humanos estarão sempre por aí, como a defesa da vida, os princípios de justiça e de liberdade. Mas existe um grupo, que é esse em geral mais vencedor no debate, que na verdade o fenômeno ético é um fenômeno que tem data local, historicidade particular. Então, só para dar um exemplo, se ter quatro esposas é ético ou não? Isso depende. Se você estiver no Brasil, isso é uma contravenção, você vai preso. Se você estiver no Marrocos, não só isso é permitido, como você é um cidadão destacado, ser capaz de, por exemplo, ter uma família com tantas esposas. Então, essa é a primeira questão. Então, não existe uma ética, existem éticas e elas compõem um conjunto de comportamentos que pela comunidade específica de interesse é dito como correto. Então, há sempre esse diálogo permanente entre a moral individual e o comportamento coletivo, que obviamente se alimentam permanentemente. E, de todo modo, a ética não é estática. Ao longo do tempo, ela se transforma. Se você pegar as novelas da Globo, de 15 ou 20 anos atrás, tratar temas como, por exemplo, União Homossexual era um grande tabu, hoje não há novela que não tenha um núcleo gay e a Rede Globo, por exemplo, ganha prêmios por conta disso internacionalmente. Então, há um fenômeno de transformação. Quando a gente fala, portanto, em ética, a gente fala num comportamento coletivo. E é assim que nasce, na verdade, o mundo das cidades. Quando o homem resolveu descer das árvores, resolveu andar de pé, e quando ele parou de ser nômade, caçador e coletor e resolveu parar, ser sedentado e parar nas margens dos grandes rios, considera-se o berço da civilização ocidental, ali, o Entre Rios, na Suméria, cidade de Uru, Uru, que é onde nasceu o Abraão, que é dito patriarca desses primos todos ocidentais, que não param de brigar, aliás. Ele nasce, portanto, num núcleo urbano, uma sociedade interessante, matricial, mas que tinha ali, portanto, já um conflito na partida. Você coloca a gente espacialmente junta, o risco de você gerar conflito é maior. Então, a carroça bater, a sua festa de sábado incomodar o sono do vizinho, a árvore que você planta a partir do muro... Então, você precisa, na verdade, de um pacto de convivência. E aí, todos os termos que se ligam à ideia de cidade, se ligam à ideia de civilização. Aliás, a própria palavra civilização vem de Tívitas, que é a urbanidade romana. Ou Polis, que é a grega, então, sujeito político, ou que me trata com urbanidade, então, a urbis. É um sujeito gentil, elegante, que tem comportamentos civilizados porque vivemos próximos uns dos outros. A expressão máxima dessa cidade nascente, obviamente, foi Atenas. A ideia é que você tinha ali uma democracia baseada na ágora. Todos iam em praça pública, faziam ali votos plebiscitários, apesar de ser uma democracia, na época, bastante seletiva, porque os escravos não eram cidadãos, os estrangeiros não eram, as mulheres também não. Mas esse modelo, de todo modo, acabou sendo recuperado no renascimento europeu, ou seja, o renascimento das cidades. E mesmo isso a partir do século XVI, mais fortemente, com sinais ali já a partir do século XIII, em função do contato entre civilizações, por conta das cruzadas. Mas, de todo modo, a maioria da população do mundo, até o século XIX, ia se caracterizar como uma população rural, isolada, distante, uma da outra. As cidades eram uma exceção. Mas, nessa virada do século XIX para o século XX, é que a coisa mudou. Então, hoje, a maioria da população do mundo vive em cidades. Não só em cidades, mas em grandes cidades. E, apesar dessa longa trajetória da cidade ser em minoria, tem um autor que eu gosto muito, chama Jacques Legoff, ele é um historiador, ele tem um livro que se chama Por Amor às Cidades, ele diz isso. Apesar de ser a minoria, sempre foi o centro de produção das ideias, como uma gota de tinta na tina de água. Ela bate ali e espalha para o resto. Mas, hoje, temos a cidade, de fato, como uma organização social, territorial, predominante. Bom, por que eu estou contando tudo isso? Para dizer que, cada vez mais, esse pacto de convivência se torna necessário. E, portanto, estamos falando aí de Estado. Essa é uma ética de Estado. Como se traduz isso na gestão de uma prefeitura? Pois bem. Quando você pensa em Estado, e esse também acho um conceito importante para as pessoas terem claro na cabeça, que também, apesar de serem próximos, existem dois conceitos que estão distintos. Um é o conceito de Estado e um conceito de governo. Estado é esse conceito meio abstrato do conjunto das nossas vontades. Então, quando eu digo que o lar é inviolável, ou ninguém será processado, se não pelo justo processo legal, ou que todo mundo tem direito à educação universal, básica, gratuita, essa é uma vontade de Estado. E essa vontade de Estado também organiza um comitê executivo. Bom, se todo mundo tem que ter escola, tem que ter alguém que vai construir parede, vai imprimir livros, vai contratar professores, etc. Então, esse é o governo. Então, o governo deve realizar aquilo que as vontades de Estado estabelecem. Então, o governo mais eficiente, na minha opinião, e não só na minha, mas é aquele que melhor traduz, que é o mais sensível à percepção do que são as vontades de Estado. E esse é um conceito importante. Se eu elejo um governo, e se a ética em instituições de Estado é bastante refinada, eu tenho mecanismos de acompanhar esse processo. Porque, no fim das contas, o que é importante pensar é que a atividade de gestão, o que faz basicamente um gestor são três coisas, ou quatro, né? Ele faz diagnóstico, ele faz planejamento, ele age e ele controla. Tá certo? Então, identifica o problema, elabora uma solução, implanta a solução e vai conferir se o resultado concreto obtido corresponde à expectativa gerada lá no planejamento. E se isso não acontecer, ele entra no ciclo de novo, diagnóstico de novo, né? Esse é. Então, o que o gestor faz isso? Um segundo aspecto importante é que ele normalmente faz isso sobre circunstâncias de escassez. Então, os desejos são ilimitados e os recursos são finitos. Então, eu olho para esses recursos, olho para os desejos e vou ter que fazer uma escolha ética para misturar os nossos conceitos. E isso difere muito das circunstâncias. Então, assim, se para um gestor privado a ética ou o máximo benefício na organização desses fatores, que fatores eu estou falando? Recursos humanos, recursos financeiros, ativos reais, tecnologias, tá certo? Então, como é que eu combino isso segundo uma base gerencial e produzo máximos benefícios? Qual é o problema de máximos benefícios? Isso é um juízo de valor. Máximo benefício para quem trabalha no setor financeiro é a máxima reprodução do capital para os acionistas. Para o setor público, é outra ética. No setor público, num governo do PT, numa cidade como Ribeirão Preto, como que isso pode se traduzir em comportamentos, em atitude? Essa sensibilidade do governo que tem maior sensibilidade social, máximo benefício para um prefeito que tem o compromisso das instituições democráticas com as instituições democráticas, gerar máximos benefícios é gerar a possibilidade máxima de consumo homogêneo para uma população de interesse. Então, há uma diferença clara do fenômeno... Bom, essa discussão é uma discussão importante. Galeno, por quê? Na década de 90, houve um movimento forte, não só no Brasil, mas um movimento mundial, que diz o seguinte, olha, o setor público é ineficiente, a gente tem que emprestar do setor privado modelos de gestão para torná-lo mais eficiente. Havia um razoável sentido nisso de você usar ferramentas de gestão para produzir eficiência, o que significa produzir mais com menos. Todavia, a perspectiva da eficácia do resultado é muito diferente entre o universo público e o universo privado. Então, alguns equívocos enormes foram feitos aí. De colocar empresário como perspectiva de empresário no setor público, gerou grandes desastres. Tem aí o Fox no México, os exemplos são muitos, e veremos ainda muitos outros. de que essa perspectiva do lucro no setor público não faz o menor sentido. Inclusive, quem reforça muito isso de maneira muito competente é um sujeito chamado Bernardo Klicksberg, que teve um debate com o Bresser Pereira, nessa onda gerencialista, que até fez o Bresser, depois de um tempo, fazer uma espécie de meia-culpa do ponto de vista de qual é a formação adequada do gestor no setor público. Bom, mas tudo isso é importante porque a coisa no setor público funciona melhor se esse universo ético da democracia de fato funciona. Se eu estou falando em diagnóstico, planejamento, gestão e controle, hoje em dia, na área de gestão, a gente tem um conceito muito caro que é o conceito de governança corporativa, isto é, o que é certo, o que é correto, o que é justo é aquilo que é decidido coletivamente. Então, o importante no processo de gestão não é o indivíduo, mas é o colegiado. A decisão coletiva traduz melhor o que do ponto de vista democrático se percebe como o mais correto. Então, quando falamos em gestão municipal, se você consegue organizar mecanismos de consulta, mecanismos de informação à população, sistemas que tornem a sensibilidade da informação e, portanto, da decisão do gestor público que traduz essa vontade coletiva, ela passa a atender esses critérios novos. E, nesse sentido, quer dizer, dos partidos e das experiências que a gente teve no Brasil recente, seguramente o PT é o que mais utilizou de ferramentas nesse sentido. O orçamento participativo, por exemplo, tem um histórico muito claro em relação a isso. Os conselhos municipais, essa ideia de você utilizar da rede de informação eletrônica para você colher informações e para você devolver informações para a população. eu me lembro, só para dar um exemplo do poder da mídia e da plataforma tecnológica eletrônica de comunicação, na década de 90, eu estava no estado do Paraná, especificamente na cidade de Maringá, foi eleito um prefeito do PT, não vou entrar muito em detalhes, mas a prefeitura tinha um estoque de dívida imensa de impostos municipais. E aí ele encomendou uma propaganda, uma agência de propaganda, eu sei bem disso porque o dono da agência foi meu aluno de graduação e o trabalho de conclusão de curso foi sobre isso. E ele fez uma campanha que se chamava Acerte com Maringá. O que quer dizer isso? Acerte tinha os dois sentidos. Então, tinha o sentido de acertar as contas, você é um devedor, tributo faz parte da lógica orgânica de funcionamento dessa sociedade. Em segundo lugar, se você pagar os impostos você vai fazer coisas certas. Então apareceu um sujeito engravatado e disse assim, olha, acerte com Maringá, senão você vai para a dívida aqui. E apareceu uma moça muito gentil e disse assim, se você paga o imposto, as escolas funcionam melhor, os postos de saúde. Esse prefeito conseguiu recuperar 90% do estoque de dívida. Então veja, para fazer um governo que reconhecidamente, era reconhecido pela população como um governo competente, capaz e sensível às demandas populares. Então, como exemplo, a gente mostra que a caixa de ferramentas, de possibilidades do universo da gestão, com essa sensibilidade, esse compromisso ético-democrático, funciona muito melhor e a gente, obviamente, se aproxima mais do que a gente tem aí como os melhores exemplos dentro da humanidade hoje, de democracias bem-sucedidas. Estou falando dos países escandinavos, por exemplo, a gente poderia até falar mais sobre isso. Tem uma questão que se traduz em algumas ações práticas, por exemplo, o governo eletrônico nessa linha de construção. Dentro de um governo petista, como é que pode dar outros avanços o governo eletrônico? Tem o programa do governo participativo, que já foi implementado pelo PT e virou uma referência mundial em participação popular, em gestão pública. E hoje, as possibilidades da tecnologia do digital permitem voos muito maiores. Como que é possível, no caso de Ribeirão, dar um passo além? Olha, hoje em dia, pelas informações que a gente tem via imprensa, o smartphone virou praticamente um apêndice do corpo. Não há pessoa no Brasil. Hoje a gente tem um número maior de celulares do que de população. Porque, obviamente, tem gente que tem mais de um e tal, mas enfim. E, veja, não é só um telefone, obviamente, é uma plataforma de comunicação que você facilmente hoje consegue fazer, por exemplo, consultas instantâneas. As possibilidades de você construir esse processo de... Obviamente, que a gente precisa ter em mente que toda tecnologia, toda e qualquer tecnologia, sempre tem dois lados. Quando você inventou o carro lá atrás, a ideia era você ter um veículo que andasse ou levasse você a uma maneira muito rápida, segura, econômica e tal. Mas ele também produziu, por exemplo, poluição urbana, que gera problemas de respiratórios para as crianças. toda a tecnologia tem dois lados. Tem esse lado da possibilidade do acesso à informação e da participação e a gente tem alguns riscos hoje do uso da tecnologia de maneira inadequada. Você rouba muito mais dinheiro hoje em banco via eletrônico do que fazer isso antes. Ou você tem problemas de pedofilia. usar, ter a consciência do potencial e dos riscos da informação eletrônica pode ser uma ferramenta de grande utilidade para o gestor público hoje. se eu falei há pouco que o melhor governo é aquele que é capaz de agir traduzindo da melhor forma possível as vontades coletivas ou pelo menos da sua maioria que é o princípio da democracia, você seguramente terá um governo e comitê executivo das vontades do Estado mais afinado, que é o modelo ideal. Sem contar que é possível fazer todo tipo de votação de consulta pública o tempo inteiro em vez de fazer tomar aquele conjunto de decisões numa sala fechada influenciado por lobistas, por pessoas poderosas. Você pode rapidamente hoje desenvolver APPs que facilitam inclusive essa percepção das pessoas. Certamente os governos com essa vocação e com essa organização programática partidária com esses princípios como centro de gravidade da sua conduta saberão trabalhar melhor e saberão traduzir ou se utilizar melhor desses mecanismos para organizar seus governos. E a modernização administrativa? No caso de Ribeirão Preto é uma demanda que se coloca historicamente e não tem tido passa uma gestão vem outra gestão e tal uma atitude um pouco mais firme nesse sentido. Como que é possível caminhar e produzir uma reforma que coadune com tudo isso que nós estamos falando? Olha, eu acho que é possível. Estatisticamente no Brasil essa relação funcionários públicos por habitante ou por habitantes não é ruim no Brasil. A gente tem um número razoável e até diria modesto. O que é o problema do Brasil? É a distribuição desses servidores. Então a gente tem uma hipertrofia na área das atividades meio em detrimento das atividades fim. Isto é, você tem muita gente trabalhando secretaria da fazenda amigo é uma atividade de meio atividade de planejamento é atividade de meio. O que é atividade fim? É professor na escola tem enfermeiro e médico no posto tá certo? É o pessoal de manutenção das vias públicas. Então o que que a gente está tendo aqui? Um inchaço uma desproporção em pessoas na atividade de meio tá certo? E que compromete portanto os recursos públicos a ponto de você não conseguir efetivamente prestar o serviço capilar pra população que é a educação e saúde fundamentalmente. Então uma modernização administrativa pressupõe isso que com menos pessoas nas atividades meio você consiga produzir efetivamente um resultado melhor na atividade fim na ponta que a prestação de serviço ao cidadão. então essa é uma revisão possível você tem hoje tecnologias que você incorpora a gestão e aos processos meio tá certo? pra garantir efetivamente esses resultados de prestação de serviço de qualidade E qual deve ser o papel e o funcionamento da ouvidoria numa gestão do PT? Ah, isso é muito importante. Então, quando falamos do modelo de governança corporativa então quem ganha quem ganha só pra fazer uma analogia quem ganha o título hoje na Bolsa de Valores de São Paulo de governança corporativa as empresas primeiro são aquelas que tem alta pulverização na propriedade então essa ideia de que você tem assembleias e não aí você tem uma diretoria executiva profissional você tem um conselho de administração e um conselho fiscal no Brasil alguns caras tentam ludibilizar então assim qual é o caso ruim e típico você tem poucos acionistas em geral você tem um acionista majoritário esse cara ele é o diretor executivo ele é o presidente do conselho de administração e o filho dele é o presidente do conselho fiscal ou seja ele decide sozinho o inverso disso eu lembro que eu vi um exemplo clássico de governança corporativa eficiente acho que foi a Bayer da Alemanha que a maioria então todas as ações são ações ordinárias com direito a voto a maioria das ações da Bayer está na mão do sindicato dos trabalhadores da Bayer que vão nas assembleias e mete lá o dedo no nariz do executivo contratado profissional e o seu conselho de administração tem uma participação diversificada dos stakeholders que interessam a empresa e efetivamente um conselho fiscal fiscaliza falei isso para dizer que numa atividade de gestão pública essa figura do conselho fiscal ou do ouvidor é fundamental porque você precisa dessa dialógica você precisa de alguém para dizer como um ombudsman está certo olha você está se desviando você está se desviando do ponto de vista da ética você está se desviando do ponto de vista do programa você está se desviando do ponto de vista da justa observância da lei que por princípio traduz as vontades coletivas né então assim precisa ter é mais é mais pecado quem não tem do que quem tem na verdade está cumprindo a lógica básica a ética dessa estrutura toda a falta de recursos para dar conta de todas de todas as demandas né o famoso cobertor curto é um dos grandes dilemas de toda gestão como garantir que do ponto de vista ético as escolhas sejam bem feitas os setores da população que mais necessitam que são os mais pobres sejam atendidos a política dos conselhos a política do orçamento participativo ela dá conta disso ou é preciso avançar de alguma outra forma acho que aí tem dois aspectos né então nas democracias modernas essa dinâmica de diálogo entre o universo da liberdade econômica e o universo da igualdade política funciona de fato quando essas duas estruturas estão num plano recursivo né como no Brasil a gente tem uma tradição histórica onde há um certo desequilíbrio em relação a isso que os governos brasileiros tentam normalmente é fazer políticas compensatórias e que de fato tentar não esgarçar o tecido social então faz dos orçamentos por exemplo com rubricas que não se pode mexer né então você tem cotas lá específicas porcentagens específicas em rubrics que são muito sensíveis à área social como por exemplo educação e saúde do que eu já estudei sobre orçamento participativo eu me lembro que assim a parcela que sobrava efetivamente de decisão era pequena girava em torno de 6% e o curso do investimento sim e aí na verdade o grande ganho do orçamento participativo era menos a influência sobre os destinos dos recursos e muito mais o aprendizado democrático sobre acompanhamento da gestão pública né então assim se você tem rubricas vinculadas a população decide sobre essa escassez né o pouco que lhe resta mas a compreensão que ela passa a ter sobre o que é planejamento orçamentário execução e controle de orçamento fica muito mais claro e evidente especialmente porque os representantes desses grandes conselhos na sua maioria aí ao longo do tempo vem ganhando grande legitimidade ele de fato está lá no orçamento participativo representando a população que de fato elegeu né então essa rede de controle social é que hoje na verdade é grande destaque eu me lembro que a Dilma propôs isso e teve grande resistência no congresso porque na verdade esses caras não querem controle não é isso e tentando manter essa tradição nobiliária imperial colonial patrimonialista de que se eu me torno um deputado as coisas do estado passam a ser minhas eu vou administrar isso como se fosse privada né não é isso então se perdeu o espírito público que deve ser resgatado e a gente percebe claramente como essa perspectiva patrimonialista é tão presente quando a gente viu para dar mais um exemplo a votação no plenário da câmara sobre a abertura das investigações do processo de impeachment que metade ou mais declarou o voto em defesa da sua família coisa de família é coisa medieval a gente está falando do espaço público do compromisso democrático é isso eu agradeço o professor da universidade de São Paulo João Passador que discutiu e fez reflexões importantes aqui com a gente sobre um dos cinco eixos estratégicos do programa de governo participativo do PT em Ribeirão Prito que é o tema gestão ética democrática e eficiente eu convido você a assistir os programas criados pelos 13 grupos de trabalho e as suas diretrizes para esse programa de governo participativo como também os programas que surgiram a partir dos cinco eixos que foram criados que a forma que o PT tem de construir coletivamente compartilhar com a sociedade você também pode participar através da plataforma digital Dialoga dando a sua sugestão mandando a sua proposta votando nas outras propostas que lá estão obrigado você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar melhor Obrigado.